Olá! Hoje é o nosso segundo tema de alimentos termogênicos. Já falamos da pimenta e hoje nós vamos falar da canela. A canela, como a pimenta, ela também tem a função antimicrobiana, antibactericida e fungicida. Antioxidante, além disso, ela estimula as defesas do corpo, tendo ação antiespasmótica, anestésica e probiótica. Por isso que a canela é tão boa e se fala tão bem dela para melhorar a circulação, reduzir o colesterol, o triglicérides e ainda aumentar a resistência ao estresse. Melhora a absorção e a ação da insulina, melhora a energia mental. Além disso, ela também melhora a nossa concentração e a nossa motivação pessoal. Por quê? Ela tem esse efeito termogênico. Também ela é muito indicada para secar o catabo. É rica em magnésio e controla a dor e a rigidez muscular. Principalmente para aquelas pessoas que têm câimbras, principalmente os corredores. A canela, ela possui uma série de benefícios. Ela ajuda a prevenir e a combater a diabetes. Isso tem vários estudos já que comprovam isso, tá? Então, isso pode ficar tranquilamente seguro que a canela vai trazer benefícios. Então, ela controla os açúcares, os níveis de açúcar do sangue e aumenta a sensibilidade à insulina. Essa especiaria, originária da Ásia, mais precisamente do Sri Lanka. Ela foi conhecida lá. Também contribui para o emagrecimento. Porque ela tem um efeito termogênico. Ela também traz saciedade. Então, quando eu consumo uma xícara de café com canela, além de ser saboroso, prazeroso, gostoso, ela também traz a sensação de bem-estar, de saciedade. Estudos apontam que a canela ajuda a diminuir o colesterol total. Trabalhando no colesterol ruim, que é o LDL, e também nos níveis de triglicérides. Sem contar que ajuda a diminuir a sobrecarga do HDL. Então, o HDL é o colesterol bom. Então, teoricamente, ela reduz o ruim. A canela contribui para o emagrecimento, por ser um alimento termogênico. Isso significa que ela é capaz de aumentar o nosso gasto calórico, basal, do organismo durante o processo de digestão e o processo metabólico do nosso corpo. Então, a canela, ela é centenária, né? Além disso, ela tem efeito anti-inflamatório. O que faz com que o seu consumo seja ainda mais interessante pra aquelas pessoas com doenças cardiovasculares, com obesidade, já que os indivíduos possuem um quadro de inflamação crônica. Como eu sempre falo, a gordura, ela é fria. Então, quanto mais gordura eu tenho no corpo, mais inflamado ele está. Além disso, a canela tem função antioxidante e anti-inflamatória, contribuindo ainda mais pra prevenção de doenças degenerativas, como o Alzheimer, os tumores e ajudando a combater ainda mais resfriados, artrite reumatóide e doenças autoimunes. A canela, a parte utilizada dela é a casca, né? A gente compra ela redondinha na Índia, eles vendem a quase um metro de casca. É a coisa mais linda. O que encontramos no supermercado, em forma de pau, da canela mesmo, ou em forma de pó, ou em forma de óleo essencial, que tem um cheiro maravilhoso. Que pode ser encontrado aí mais em lojas de produtos naturais, ou até mesmo em farmácias de manipulação, eles conseguem ter esse aporte do óleo essencial de canela. Uma forma popular de aproveitar os benefícios da canela é utilizá-la nas preparações, como no tempero de carnes, eu utilizo muito no kibe, na kafta. No peixe ela fica gostosa também, no frango e até mesmo no tofu pra grelhar, né? Para isso é simples, basta moer um pouquinho de canela, duas estrelas de anis, eu adoro anis estrelado, uma colher de chá de pimenta, que nós já falamos, uma colher de sal grosso e duas colheres de chá de canela. Então, canela, sal grosso, pimenta e anis estrelados, eu tenho um temperinho maravilhoso. Misture tudo muito bem, guarde o tempero da geladeira e ele fica pronto para você utilizar em qualquer ocasião para apimentar, para dar um gostinho mais gostoso na refeição do dia. Uma outra combinação interessante, que nós vamos falar sobre ele também lá na frente, é a canela com gengibre. O gengibre também é termogênico. É uma combinação poderosa para quem está resfriado ou quer ter prevenido qualquer tipo de problema, né? Rinite, sinusite, azites da vida. A canela estimula o sistema imunológico e o gengibre possui a ação anti-inflamatória, o que ajuda a lidar com a infecção no trato gastrointestinal, no trato respiratório e na tosse. Só que é assim, consumir o chá de canela com gengibre antes de dormir e não sair mais na friagem. Essa dupla também potencializa o gasto energético no nosso organismo, pois assim como a canela, o gengibre também tem efeito termogênico. Então também vale a pena, às vezes, eu pegar uma jarra de água e colocar um pãozinho de canela, um pouquinho de gengibre ralado ou picadinho em rodelinhas e consumir essa água ao longo do dia, um efeito termogênico. O consumo de canela tanto polvilhada quanto na forma de chá não é indicado principalmente para as pessoas que estão, para as mulheres que estão gestantes em qualquer fase da gravidez. Então esse é o único ressaldo que nós temos que ter. E até mesmo para aquela também, para as mães que estão amamentando, né? Apenas para isso. Ah, mas ela traz malefícios? Lógico que não, mas alimentos termogênicos nós temos que tomar cuidado. Não adianta eu estar consumindo em alta concentração achando que eu vou ter um emagrecimento mais rápido, né? Mas para ficar seguros, um estudo realizado pela Temes Wally University da Inglaterra mostrou exatamente o contrário. A pesquisa feita em indivíduos com diabetes tipo 2 observou que os níveis de pressão sanguínea dessas pessoas reduziram a partir do momento que começaram a consumir a canela com maior quantidade ao longo do dia. Em média, 2 gramas de canela ao longo do dia, né? Durante doses, durante 12 semanas. Então, como ainda não são estudos suficientes para provar, vale a pena a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas é isso. Temos a pimenta para utilizar, temos a canela para utilizar como efeito termogênico. Além de trazer sabor, além de trazer qualidade. E lembrando, esses alimentos, eles não vão auxiliar no emagrecimento. Eles vão contribuir. São escolhas que fazem com que a gente emagreça. Não se esqueçam, somos as escolhas que fizemos ontem. Ative todas as notificações para você receber todo o meu conteúdo. Eu estou à sua disposição. No Instagram, arroba jéssica carvalho nutre. No Telegram, jéssica carvalho nutre. Com conteúdos exclusivos todos os dias, dando aquele bom dia com mensagem positiva. Fazendo com que nós possamos pensar um pouquinho nas coisas. Facebook, jéssica carvalho nutricionista. E o site jéssica carvalho.com.br Te espero lá, até amanhã.